Olá pessoal, tudo bem? Já comecei o vídeo do Nutial, mas fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar mais sobre um corte de cabelo meu. Mais um corte que eu fiz e que a gente que costuma cortar o nosso próprio cabelo não consegue parar. Não estamos totalmente satisfeitos, e aí vamos lá e cortamos novamente. Então foi o que aconteceu comigo. O cabelo estava totalmente grisalho, ele já está grisalho no caso, é uma escolha minha desse momento, todo mundo que me acompanha aqui já sabe. E a parte de cima, ela está bem mais marcada pelos cabelos brancos, como vocês podem ver, eu dividi aqui. E na vida tudo, ou a maioria de algumas decisões da nossa vida, demandam um pouco de coragem, né? Sendo aparentemente algo simples ou não. Se você acha que ficou torto, comenta aí. E já se inscreve, clica no joinha, eu agradeço. Então vamos continuar. Ignore a tesoura cega. É assim mesmo. Nem tudo na vida é 100% perfeito ou real. Mas nesse caso, eu procurei deixar o mais real possível, porque o perfeito, eu deixei pra Deus fazer, né? Não me leve a mal. Eu não tenho nada contra os cabeleireiros, e também eu sei que eles têm família pra sustentar. Mas enquanto o cabeleireiro certo não vem, a gente se arruma com o corte adequado à situação do momento, no meu caso. Eu resolvi começar pela franja, e vocês podem conferir, eu sou suspeita pra falar, né? Porque sempre eu digo que eu gosto, porque sempre eu gosto dos cortes que eu faço, pois se tiver que dar errado, sou eu quem vai aturar as consequências, enfim, né? Uma das coisas que temos que ter em mente é estar certa da sua decisão. E a autoestima, é você que vai gostar das suas escolhas. Ou se não gostar, né? Vai ter que manter aquilo que você acredita que dará certo pra você. E ir lá e fazer mesmo, mesmo correndo risco de não dar certo, e sair conforme a sua expectativa. E tudo começa em nós, na nossa imaginação, e cada um de nós é um universo único, né? E diferente, vivendo nessa mesma matéria de cor e vida. Cada um com sua própria história, sendo pintada numa tela em branco, escrita ou esculpida. Aqui foi a primeira parte do corte, a franja. Eu terminei, ficou bom. E eu vou te contar a minha primeira experiência com o corte de cabelo, que eu tinha aproximadamente, eu tinha uns 4, 5 anos. Minha mãe tinha uma penteadeira com espelho, que eu amava ficar brincando por lá, por horas. Geralmente, em um certo dia, eu adorava ficar brincando por lá, geralmente. Em um certo dia, a cunhada da minha mãe veio na nossa casa e trouxe a minha prima. E eu e ela resolvemos brincar de cabeleireiro, pois eu tinha achado uma tesoura dando sopa. E ela concordou em ser a minha cliente, então começamos os trabalhos. No final, eu fiquei super feliz, porque eu achei o máximo. E também achei que ela tinha ficado linda. Eu fui cortando o cabelo. Aí, quando terminei, nós fomos correndo mostrar para as nossas mães. Eu me lembro como se fosse hoje a reação das duas mães. A minha mãe perdeu a fala e a mãe dela só chorava. Eu não entendi nada. E depois eu não me lembro mais dela vir aqui na minha casa. Eu sei que minha mãe falou que a cabeça da menina ficou cheia de buraco, caminho de rato. Eu acho que é assim que ela falava. E eu, como uma criança, na minha inocência, eu não vi nenhum problema e nem a minha prima. Aí, elas foram embora. Eu fiquei sem entender, porque eu achei super legal na minha mente de criança. Mas eu lembro vagamente da minha mãe e do meu pai brigando por isso e brigando muito comigo também. E acho até que fiquei de castigo por um bom tempo. E nunca mais eu tive contato direto com essa minha prima. Aí, eu peço até perdão a ela e a todos os envolvidos. No caso, minha mãe, que Deus a tenha. E a mãe dela também, que já se for desse plano por um melhor. Eu acredito. Mesmo eu não entendendo nada naquele momento. Enfim, não deixem as crianças sozinhas, gente. Pelo amor de Deus. E esse é um relato que eu resolvi contar aqui. E entre elas, foi tudo resolvido. Porque depois de um tempo, elas continuaram conversando, graças a Deus. É melhor nós mesmos sermos as nossas cobaias. Para não envolver as pessoas nas nossas experiências inexperientes. Enfim. Gente, como eu falei no início. Ignorem esta tesoura. E agora é fazer a prece para dar certo esse corte. A autoestima deve ser cultivada com o autoconhecimento, juntamente. Essa dupla é quase infalível. E isso, depois de uma bela prece, podemos partir e cuidar do exterior. Ou seja, do nosso corpo, pele, cabelos. Enfim. Cultivar corpo, mente, alma e espírito. E se amar. Movimentos acontecem. As mudanças são necessárias na nossa vida. De qualquer e na vida de qualquer pessoa. O cabelo é uma pequena parcela dessa nossa autoestima. Sendo ele muito, pouco ou até mesmo nada. Faz parte de quem somos. E aceitar é importante também. Eu comecei há algum tempo deixar os meus cabelos ao natural. E eu me descobri grisalha. Então eu entrei num desafio comigo mesma. De ver como ele estava. E se eu consegui aceitar ele assim, né. E eu estou há mais de dois anos. E consegui entender o porquê. Quando eu pintava de louro. Ele ficava com as mechas mais claras. Era por conta dos grisalhos. Porque nem sempre eu descoloria ele. Porque eu achava que ele ficava muito ressecado. Então as mechas mais claras. Elas se concentravam lá onde ele já estava branco. E eu não sabia. Pois eu estava sempre pintando de louro, né. Tem vários vídeos aqui no canal. Se vocês quiserem ver. E se autoconhecer e observar como a nossa biologia funciona. Revolui ou deteriora. Enfim. É saber aonde o sapato da gente aperta. Ou quando surge algum calo. Metaforicamente falando, né gente. Enfim. Mais um corte para a nossa conta. Ficou ótimo. Um pouco tortinho. Mas o que significa ter estilo sem padrão. Tem cabelos que parecem que não fazem parte do dono. E tem a vida própria. O que é o meu. Cada dia de um jeito. Ah, antes que eu me esqueça. Vou falar algo que eu não gosto. Quando eu vou cortar cabelo em salão. É que dizem que é melhor escovar e pranchar o cabelo. Para o corte aparecer melhor. Isso não me agrada. Para não dizer que me irrita, né. Pronto. Falei. Nada pessoal. É só a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Já deixa o like. E me segue para mais. E podem assistir os vídeos. Que eu também já coloquei aqui no canal, gente. Que é sobre cabelos. Tem vários vídeos que é da minha transição. Beijos. Até o próximo vídeo.